Eu tenho 27 anos, moro na Ceilândia desde que eu nasci. Tenho dois filhos, sou cantora, compositora, artesã, transista, doceira, enfim, mil cores. Antes da pandemia, o que salvava era o recorre de vender doce na rua mesmo, assim, sabe? Eu preciso de um dinheiro amanhã para fazer tal coisa, para pagar uma conta, para comprar alimentação, para não sei o que. Eu podia contar com os doces e agora está extremamente inviável, assim. Nesse período, as despesas, elas aumentam, né? A despesa com a alimentação acaba aumentando, por conta da alteração de rotina. Então a gente passa mais tempo em casa, então é isso. O velho, isso é a comida acabar no meio do mês, assim, porque já rolou. Mãe, o que vai ter no almoço? O que vai ser o lanche da tarde? O que vai ter na junta? Tipo, velho, eu não sei. Eu não sei. E aí eu tenho que me desdobrar, assim, sabe lá como, para poder conseguir me manter, assim, manter a família, né? Depois do coronavírus, as minhas principais necessidades, a certeza de que eu vou ter o que comer e eu vou ter onde morar até isso acabar. E é isso. É um dia de cada vez até que isso acabe. Música 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 Música